Milena, me tira uma dúvida aqui. Antes de casar, a gente pode fazer amor? Pode não. Antes de casar, não pode é nada. E é? Proibidaço, não pode não, viu? Agora, por que a gente fazia então, se é proibido? Ah, porque veja, é diferente. Eu ficava com muita vontade, eu não conseguia resistir, aí eu terminava fazendo. Mas não pode, né? Mas eu terminava... Entendi, agora me tira outra dúvida. E depois que casa, tá liberado tudo? Depois que casa... Poxa, depois que casa pode é tudo, meu filho. Depois que casa pode fazer de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Onde quiser, tá liberado em todo canto. Depois que casa, aí... E é? Pode ficar à vontade. E é, rapaz? É. Agora, por que depois que a gente casou, a gente não faz mais? Hã? Depois que a gente casou, ó. Morreu, a gente não faz mais. É uma vez por mês, e olha lá. Olha, eu faço todo dia. Tu falou o que aí? Falei nada. Tô calada. Ah, então eu pensei em ter escutado alguma coisa. Não, não falei nada não, menino.